Olá, meu irmão, olá, minha irmã, saudações em Cristo, a todos vocês participam aqui da nossa comunidade católica Gerando Vidas. Deus abençoe você. Hoje nós estamos aqui cumprindo a nossa missão a cada dia, de oferecer a você novas possibilidades de trabalho, novas oportunidades de trabalho. Então, você que manteve viva a chama da sua fé e da sua esperança, agora nós temos aqui para você um ato de amor, um ato de esperança, que são as oportunidades que nós disponibilizamos para você. Então, fique até o final do vídeo, para que você não perca nenhuma informação importante. Lembrando que são encaminhadas aquelas pessoas que estão no perfil e no quantitativo de vagas, tá? Primeiro, que encaminhamentos são esses? Já são encaminhamentos para o processo seletivo dentro da própria empresa, ou para entrevista já, pulando etapas de processo seletivo, às vezes pode acontecer entrevistas já diretamente com a empresa contratante, para que você, então, tenha a oportunidade de mostrar sua capacidade de trabalho a uma ou outra empresa. Então, se você estiver dentro do perfil e do quantitativo de vagas, você vai receber um encaminhamento. Mas, que perfil é esse? Geralmente, é a escolaridade e a experiência pedidas. Se houver algum tipo de detalhe a mais, a gente também vai falar aqui, tá? Então, não se preocupe com isso. Em segundo lugar, toda a comunicação da comunidade católica gerando vidas é por e-mail. Então, se você não tem, crie este hábito de, a cada uma ou duas horas, olhar a sua caixa de e-mail. Na verdade, quem está procurando emprego não pode se desligar dessas formas de comunicação. WhatsApp, e-mail, Telegram, Instagram, Facebook, LinkedIn, não pode se desligar. Porque, às vezes, a empresa faz contato por ali, tá? Então, você que estiver dentro do perfil e do quantitativo de vagas vai receber essa comunicação por e-mail. Então, verifique sempre o seu e-mail, não só a caixa de entrada, mas caixa de spam, caixa de atualizações e outras caixas de porventura. Já tenho. Por quê? Porque também você tem um tempo para responder para a gente, que você visualizou o e-mail e que você aceita aquela vaga, tá bom? Em terceiro lugar, pode acontecer que o candidato que recebeu o encaminhamento e está muito feliz por causa disso, não tenha o dinheiro da passagem. A pandemia e outras situações dentro do nosso país fizeram isso, com que muita gente não tivesse nem dinheiro para o que comer. Então, retirar o dinheiro daquela passagem pode fazer a diferença entre o comer e o não comer no dia seguinte. Isso é muito triste. Então, não se preocupe com isso. Agradeça a Deus que te deu essa possibilidade e, imediatamente, entre em contato conosco pelo Facebook, Comunidade Católica Gerando Ouvidas. Curta a página para você não perder nenhuma atualização e, imediatamente, abra uma caixinha de mensagem, um chat com o nosso voluntário. O voluntário que estiver de plantão lá no Facebook vai verificar a sua situação e vai perguntar para você onde foi, qual foi o seu encaminhamento, se você tem o dinheiro total da passagem. Se não tem, a gente vai ver a possibilidade de te ajudar como um todo, tá bom? Direto para as vagas, então. Já está aí anotando, né? Já está com o papel e a caneta. Então, vamos lá. Uma particularidade deste vídeo, e eu sei que vocês adoram isso. Para nenhuma das vagas que eu vou falar aqui agora, neste vídeo, nenhuma das vagas precisa ter experiência anterior na função. Então, pode ficar despreocupado. Se o seu problema é, eu não tenho experiência, esse problema acabou. Neste vídeo, essas vagas que eu vou falar agora, não precisam ter experiência, ok? Então, vamos às vagas. Repositor de mercadorias para um mercado em realengo. São quatro vagas. Precisa ter somente o ensino médio completo. Oportunidade para atendente em uma lanchonete em Del Castilho. São três vagas. Precisa ter apenas o ensino médio completo. Oportunidade para auxiliar de serviços gerais para uma empresa de serviços em Niterói. Olha aí, região metropolitana, Niterói. São três vagas. Precisa ter apenas o ensino fundamental completo. Oportunidade para recepcionista em uma empresa de serviços em Botafogo. São duas vagas. Precisa ter apenas o ensino médio completo. Oportunidade para atendente em uma lanchonete em Campo Grande. São três vagas. Precisa ter apenas o ensino médio completo. E auxiliar de serviços gerais para uma empresa de serviços na Ilha do Governador. São duas vagas. Precisa ter apenas o ensino fundamental completo. Mas nenhuma delas precisa ter experiência anterior na função. Se você se encaixa nesse perfil, aqui embaixo tem um botão escrito candidatar-se à vaga. Você vai pressionar esse botão e ele vai te redirecionar o formulário. Lá, você vai preencher com muita atenção todo o formulário. Dá uma revisãozinha antes e manda para a gente. Os voluntários que estiverem de plantão, os voluntários de RH, vão verificar a sua situação. E, havendo a possibilidade, estando dentro do perfil do quantitativo de vagas, você vai receber seu encaminhamento. Também peço a você que puder, realmente puder, seja um amigo ou colaborador da nossa comunidade católica gerando vidas. E isso é muito fácil, muito simples. No valor que seu coração mandar, você pode fazer um pix para esse endereço que está aparecendo aqui embaixo na sua tela. Doe, arroba, comunidadegerandovidas.com.br Logo em seguida, você guarde o comprovante do seu pix e envia para a gente pelo WhatsApp. 21 982 45 9971 Que o voluntário que estiver de plantão no WhatsApp vai agradecer a você pela ajuda e vai perguntar do que você está precisando nesse momento. Se houver a possibilidade de ajudar, com certeza também nós te ajudaremos. Bom, são essas as informações desse vídeo. Deus te abençoe e até a próxima. Bom, é isso aí. Tchau.